Oi, eu sou o Pizani e no Arquim Minutes de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre microservices e SOA. Legal, então pra gente começar, SOA significa Service Oriented Architecture, tá? Ou em português, arquitetura orientada a serviços, tá? Não é microservices, hein? Serviços. E é interessante que nessa abordagem, né, o serviço é o protagonista principal. Então, toda empresa que realmente adotou ali SOA, tinha ali um BPM por trás, né, com todo o mapa de negócio, linkando o negócio ao serviço, né, que serviço que atendia, que negócio, que áreas, que pessoas, etc. Então era um negócio bem organizado, né, e que requeria ali muita governança. Sempre que você ia ali pra uma reunião de uma empresa que adotava SOA, pra falar de algum tipo de projeto, né, abria-se ali de cara um mapa ali em BPM, né, pra explicar exatamente o que o serviço fazia. E é interessante que com SOA, o que acaba acontecendo é que você vai ter ali o front-end, literalmente como input de informação, como interface pro teu serviço, né? É sempre o serviço mesmo o principal, o protagonista. Então, o que acaba acontecendo é que ele fica grande, pesado, tá? Muitas vezes aí, precisando de componentes arquiteturais bem robustos, como um service bus. Isso é extremamente comum, né, esse tipo de componente, pra quem veio aí do mundo SOA, vai entender o que eu tô falando. Então, é um conceito que quando é adotado, né, mexe com toda empresa, né, toda diretoria, presidência, as áreas de negócio, não é só a área que desenvolve o sistema que pensa em serviço. É tudo pensado como serviço. A empresa inteira é desenhada pra trabalhar como serviço, né, usando esses serviços pra atender o seu negócio, tá bom? Então, diferente de microservices, que a gente tem ali pequenos componentezinhos que são pensados pra escala, pensados pra atender um front-end específico, né? Por exemplo, eu posso ter um conjunto de microserviços que são representados ali por uma API, né, que faz ali um BFF diretamente com uma aplicação mobile, por exemplo, né? Então, isso não aconteceria com o SOA. O SOA, talvez você tivesse uma API que usasse vários serviços grandes, né, da empresa, pra atender ali um determinado negócio, né? Ou tua aplicação mobile iria chamar diversos serviços pra compor a tela. Não se mexe no serviço pra atender um front-end, por exemplo, né? Diferente da orientação ao microserviço. E ali, sim, você pode fazer esse tipo de coisa, pode ter serviço duplicado, né? Embora tenha ali algumas restrições de boas práticas que sejam importantes serem levadas em consideração, é uma coisa que é possível, tá bom? Principalmente se o que tiver em jogo ali for escala, né? Eu tenho um protocolo SOAP que precisa ser interno, né, só pra fazer uma integração. Aí, ok, ele tá numa infraestrutura diferente, né? E é um outro microserviço que faz a mesma coisa que um que eu exponho, de repente, pra um app mobile e tá usando outro protocolo. E você, já trabalhou aí com macroservices, né, esses serviços mais pesados, mais robustos, ou com SOA? Conta a sua experiência pra gente, porque você enriquece demais o nosso conteúdo e ajuda muito aí a outras pessoas que acompanham também a entenderem um pouquinho melhor aí a diferença, né, entre esses dois universos. Bacana? Então, esse foi o nosso Arkin Minutes de hoje. Deixa aquele likezão maroto pra gente se você curtiu o conteúdo e segue a gente pra continuar recebendo o nosso conteúdo diário. Um super abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí